Atenção, atenção, você que está aqui hoje, enchendo a cara de cachaça Por causa daquele desgramado ou daquela desgramada Eu tô bebendo, cantando e chorando por você E quer saber, quem disse que o homem não deve chorar? Eu tô bebendo, cantando e chorando por seu amor Oh, minha flor, se você não quiser voltar Eu tô bebendo, cantando e chorando por você Eu tô bebendo, cantando e chorando por você E quer saber, quem disse que o homem não deve chorar? Eu tô bebendo, cantando e chorando por seu amor Oh, minha flor, se você não quiser voltar Eu tô bebendo, cantando e chorando por você 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 Tchau, tchau